Desde março, o Ministério da Cidadania realiza treinamentos sobre o Auxílio Brasil para gestores municipais. E nessa terça-feira, foi a vez da cidade de Volta Redonda receber a capacitação. Só no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão e 700 mil famílias recebem o benefício. Esse é o momento, na verdade, que a gente tem para conversar com a rede, para saber como é que a política está sendo implantada, como a população está recebendo e como os técnicos da área de assistência social estão percebendo como a política está transformando a vida dessas pessoas. Então, é uma estratégia bastante assertiva do governo federal e na ponta conversar com quem está executando a política pública. São 21,1 milhões de famílias que vão receber o recurso mínimo de 600 reais agora no mês de outubro do governo federal. Então, o governo federal tem ajudado tanto a acolher essas famílias em situação de vulnerabilidade como também ajudar a movimentar a economia local com essas transferências de recursos que estão sendo realizadas.